Placas, a Defesa Civil de Palmas e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente fixaram na areia avisos para informar aos banhistas que a Praia das Arnos está temporariamente interditada para o banho. Uma interdição é uma forma preventiva, nós estamos querendo proteger a comunidade até que se prove, o contrário, que a água está apropriada para o banho. Usuários podem usar os bares, vir se alimentar na praia. Nós estamos interditando apenas a água, que é que está suspeita de contaminação. Inclusive os peixes que são consumidos nas barracas, nos quiosques, eles não são pescados aqui, são pescados, inclusive nem são pescados no lago. Para ajudar na visualização e não deixar dúvidas para quem frequenta a praia, Defesa Civil e Guarda Ambiental de Palmas estão, neste momento, pregando uma faixa de interdição bem na tela. A partir de agora, banho ou qualquer tipo de uso da água da Praia das Arnos está proibido. Pelo menos, até que não haja mais dúvidas sobre a qualidade da água. Além da sinalização, as equipes também recolheram amostras da água. As análises vão ser feitas pelo Laboratório de Biologia da UFT. Tudo isso para a gente ter noção da quantidade de material que foi disposto no lago e ver se está de acordo com os parâmetros que são considerados próprios para o banho, de acordo com o Conama. A coleta foi feita bem próximo de onde houve o vazamento. A TV Anhanguera vem acompanhando o caso desde o início da semana. A tubulação vazou por mais de 14 horas na terça-feira. Chegou a ser consertada, mas voltou a vazar na quarta de manhã. A Saniatins confirmou que era esgoto bruto, sem tratamento, caindo no córrego água fria e no lago que abastece a Praia das Arnos. A gente teve uma obstrução, um entupimento, tanto no coletor de esgoto bruto, como no emissário de esgoto tratado. Houve duas ocorrências simultaneamente. Aí retornou nesse ponto, houve um retorno de esgoto bruto, entendeu? Nesse ponto aqui, em função do entupimento do coletor de esgoto bruto. O uso da água de toda a praia só vai ser liberado após o resultado das análises, que deve sair em 10 dias. Até lá, só a areia e os quiosques podem ser utilizados. A gente reforça isso, então. Os barraqueiros até pediram para a gente reforçar esse recado. O que está proibido é apenas o banho na Praia das Arnos. Agora, as barracas ali podem ser frequentadas.